Olá, meus amigos tecnológicos, eu sou o Vitor Mamogli e sejam bem-vindos para o segundo e último vídeo que faz parte do festival Hack Tudo e o que eu vou fazer hoje. Hoje nós vamos fazer um Toy Micro, onde eu vou pegar um carrinho vagabundo e transformar um carro de batalha maneiríssimo, um estilo Mad Max, briga de robô ali, muito maneiro para você fazer na sua casa. Fica ligado porque tem várias técnicas muito maneiras de pintura e de coisinhas legais ali para você aprender a fazer na sua casa e replicar nas suas customizações aí. E não se esqueçam de conferir as outras atrações do festival Hack Tudo, eu estou deixando aqui na descrição o link do festival, do portal Hack Tudo. E esse festival está acontecendo do dia 16 a 25 de outubro com várias atrações na internet de graça, falando sobre tendências tecnológicas e inovações digitais, que não é de graça para você. Já falei em outro vídeo algumas atrações, vou citar de novo aqui as favoritas. o Hack Lab é esse aqui que você está vendo, cara. Vemos do Hack Drones, que é uma competição irada de drone, uma corrida de drone. O Hack Expo, que é muito legal, que é basicamente uma exposição assinada pelo artista J. Azevedo, usando lixo digital, lixo eletrônico. O Hack Delas, que é uma iniciativa de empoderamento feminino e igualdade de gênero. O Hack Makers, que é um universo de projetos inovadores para você botar uma massa. sua atividade para você fabricar, construir e alterar objetos à sua volta. muito legal. O Hack Conference, que é uma conferência com profissionais e amantes da cultura digital aplicar as suas principais empresas de tecnologia. E o Hackatron, que é o mais legal de falar Hackatron, Hackatron. Hackatron, Hackatron. 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 Fala Hackatron. Você vai montar o seu time e desenvolver uma maratona de Hackers com a OLX. Se não me engano, soluções para o nosso futuro. Então é isso, meus amigos. Fiquem ligados. O link é aqui na descrição. Curte esse vídeo se você já é um inscrito e gosta de Toy Makeover, gosta das parcerias que a gente faz por aqui. E se você chegou aqui, então, é tudo. Já se inscreve porque a gente tem vídeos sensacionais aqui de 15, 15 dias. Então eu preciso que você curta porque como a gente faz 15, 15 dias no YouTube, ele não olha para a gente. Ele só olha para a galera que gosta todo dia, três vezes por dia. É isso que você quer. Esse é o caminhão que eu vou usar. Ele é uma espécie de carregadeira, então ele tem esse formato bem de carro de batalha. Ele tem toda essa movimentação legal, essas partes que vão ficar bem legais quando a gente pintar. E a primeira coisa que eu vou fazer é desmontar ele inteiro. Vou pintar tudo meio que separado. E basicamente o que a gente vai trabalhar aqui é a pintura. A gente vai dar todo esse efeito com pintura. Só que para isso a gente precisa fazer algumas texturas e eu quero arranhar esse carro. E para isso eu vou usar uma ferramenta quente. Eu tenho aqui um pirógrafo, mas você pode usar uma faca e um isqueiro que faz o mesmo efeito. É só esquentar a ponta da faca ou da tesoura e fazer as marcações. Só um detalhe. Cuidado nessa parte. Não vai queimar a mão e falar que foi culpa do Victor. E eu comecei a espalhar alguns furinhos e arranhões pelo carro. Arranhei bastante, esfreguei algumas partes e marquei bem aqui usando todas as partes desse pirógrafo. Quanto mais aleatórias as marcações, melhor fica. Eu fiz uns amassados, fiz uns pontinhos e isso vai ficar bem legal para aparecer tiro. Amassei e desgastei bastante. Fiz umas marcações de batida, como se fosse bomba também. Fiz aqui uma sequência de tiro que vai ficar bem legal, parecia que ele foi alvejado. Só que esse carro ele ainda está muito lisinho, a gente precisa desgastar ele, arranhar. E para isso eu peguei uma lixa 80 e esfreguei nele inteiro em várias direções para tirar essa textura de plástico e depois que eu fiz isso a gente jogou um primer para começar a pintura. E o segredo do primer é aplicar em camadas. Primeiro você faz uma camada bem leve, como se fosse uma poeira, para você não criar aquelas poças de tinta e preencher todos os detalhes que a gente fez. Então vai com calma, espirra meio de longe, faz umas duas, três camadas até cobrir bem e deixa secar. E agora a gente vai começar a pintar o nosso carro. Eu quero que ele tenha uma coisa meio camuflada, então vou usar tons de verde. Tô usando aqui um tom de verde meio médio, tô aplicando com o meu aerógrafo, mas você pode pintar com pincel sem problema nenhum, você pode usar tinta spray. Vou cobrir ele inteiro com esse tom. E depois que secou, vou adicionar um pouco de branco nessa tinta que eu usei para pintar, para criar um tom mais claro. E eu vou espirrar esse tom mais branco somente em algumas áreas, para a gente criar ali uma espécie de camuflado natural, sem ficar muito marcado. Fiz em algumas áreas aqui, uns círculos, uns traços. E esse efeito fica bem legal ali, essas marcações de cor, porque não fica uma pintura uniforme. Não tem problema se você não tiver um aerógrafo para fazer esse tipo de pintura. Você pode comprar dois tons de tinta spray e usar, ou você pode fazer a pintura camuflada que eu já ensinei aqui no vídeo da Torre de Dados, que vai aparecer aqui no card. E agora a gente vai envelhecer e sujar esse carro. Para isso eu estou usando graxa de sapato líquida, porque ela tem uma textura bem de óleo ali quando seca. E eu vou adicionar um pouquinho do primeiro verde que a gente usou para pintar, para essa sujeira ficar ali e preencher as profundidades no tom do nosso carro. E eu adicionei um pouco de água para poder diluir essa mistura. É para ela ficar com essa textura pingando mesmo. Então eu vou jogar isso aqui nas partes mais profundas e tirar o excesso com um pedaço de pano. Fui marcando bem todas as profundidades. Fui deixando ele bem melado, bem sujo. Você pode ver como essa mistura preenche bem a profundidade, ó. E depois que eu apliquei essa técnica no carro inteiro, eu peguei aqui um pincel trincha, molhei ele na tinta verde mais claro e tirei todo o excesso de tinta. E a gente vai passar ele levemente por cima do carro inteiro, para poder dar um brilho ali nas partes mais saltadas. Só passando essa tinta mais clara, você pode ver aqui que ele já realça toda a pintura. Todas essas camadas de tinta e de cor que a gente está aplicando vai ressaltando ali todos os detalhes do carro, dando uma textura e uma profundidade para nossa pintura, um realismo. E depois que secou eu peguei uma tinta spray preto e joguei de longe, para criar só aquela poeira de sujeira. Enquanto está secando essa parte interna aqui não vai aparecer muito, então eu pintei de preto, para não dar muito destaque para ela. E agora a gente vai pegar tinta metálica prata e eu vou fazer de novo a técnica do pincel seco, tirar o excesso de tinta aqui e eu vou passar levemente no carro, como se eu estivesse tirando a poeira. O segredo é não passar com força, isso vai metalizar a nossa pintura e a gente pode até bater com força com esse pincel em alguns cantinhos para parecer que arranhou, depois a gente vai vir com um pincel bem fino pintando ali os nossos buracos de tiro, os nossos arranhões, as batidas, todas as marcações que a gente fez ali com a ferramenta quente. Passei essa tinta em todos os buraquinhos de balos amassados e isso dá um efeito bem legal, parece que bateu com força e a tinta se desgastou e ficou aparecendo direto metal do carro. Fui pintando todas as imperfeições. E agora eu vou deixar de lado, vou pintar as outras partes, eu vou começar pela cabine e eu quero dar um efeito de enferrujado, parecer que essa cabine é de um outro carro que pegaram e colocaram aqui. E para fazer esse tipo de pintura enferrujada eu vou usar marrom e laranja, eu precisaria fazer uma camada de preto antes, mas como ela já é preta eu não vou pintar. E a gente vai começar aplicando a tinta laranja com um pincel, literalmente batendo com um pincel, para criar umas bolhas, umas imperfeições. Então eu vou vir aplicando a tinta marrom aqui, com o pincel batendo bem, o importante é você bater e deixar a tinta de baixo aparecendo, a gente não vai pintar por completo. E isso com laranja ainda úmido, porque a gente quer misturar um pouco essa tinta. Essa aparência das três cores ali do marrom com laranja e preto que dá a sensação de enferrujado. E no final das contas é legal você ter um pouco de laranja aparecendo, mas o predominante é o marrom e o preto. Só que como ela enferrujou ela tem que ter um aspecto metalizado e para isso a gente vai pegar a ponta de um lápis, raspar aqui com estilete o grafite e eu vou passar levemente com o meu dedo aqui. Isso vai dar um aspecto metalizado para esse enferrujado. Parece que ele está no processo ali de enferrujar. Ah, um detalhe, é importante você usar tinta fosca, não pode usar brilhante porque enferrujado é fosco, né? E agora eu quero colocar uma arminha aqui na parte de cima para parecer que é uma espécie de canhão, então eu peguei uma arma de brinquedo que eu tinha guardado por aqui e para dar um aspecto de que ela foi soldada aqui em cima eu vou queimar com um isqueiro a partir de baixo desse plástico e pressionar ele contra a cabine que vai derreter e depois que a gente pintar de metal vai aparecer ali que foi soldado. então primeiro a gente vai pintar de preto e depois que secou a gente vai passar o pincel seco aqui com a tinta metálica para ressaltar todas as marcações e isso dá um efeito bem legal parece realmente que ela é de metal e passando aqui na base também e agora a gente vai separar essa cabine depois ainda vou finalizar e eu vou seguir a pintura aqui nessa parte da frente para fazer a parte que danifica ali o nosso carro de batalha que empurra e gira os outros carros para cima. para isso eu quero fazer aquela pintura de rua preta e amarela então vou usar fita crepe para marcar bem coloquei aqui um listrado cobrindo todas as partes pretas e a gente vai jogar um amarelo por cima para isso eu vou usar uma esponja e tinta amarela eu vim batendo a esponja aqui não vou pintar 100% para parecer que a tinta está desgastada fui batendo ali aplicando bem de leve depois que secou foi só remover a fita e depois que secou eu peguei aqui uma caneta e escrevi alguma coisa aqui porque sempre tem um rabisco sempre tem um grafite e depois a gente vai desgastar mas por enquanto eu vou deixar de lado e fazer aqui a grade da nossa cabine para isso eu peguei um arame e eu vou cortar vários pedacinhos para parecer que pegaram pedaços de vergalhões e fizeram uma grade então vou pegar esse arame deixar ele bem tortinho e fixar nossa grade aqui com super cola o legal é ter esse efeito meio mal feito meio torta mesmo para parecer também que levou várias batidas e para dar o efeito de solda a gente vai pingar que cola quente em todas as extremidades e depois que essa cola quente secar a gente vai passar a tinta metálica e fica bem legal o efeito realmente parece que é solda e também com a cola quente eu vou colocar dois palitinhos de churrasco aqui na parte de trás para fazer aqueles vergalhões enormes que tem que eu não sei para que serve mas todo carro de mad max tem então fixei ali dois palitinhos pintei a base de metal para parecer que é solda e fui pintando os palitinhos de marrom eu joguei duas molas aqui para dar uma decorada para dar um da um estilo e aqui na parte de cima eu fiz biscuit essas duas coisinhas aqui que eu não sei o nome mas eu vi em várias fotos de referência e elas sempre tinha um barbante amarrado então amarrei um barbante e sujei ele e antes de fixar nossa cabine eu quero colocar mais uma grade ali mas na verdade eu não quero usar grade eu quero alguma coisa que dê um efeito de tela para parecer que pegaram aquela grade que é que a tela de de varanda e colocaram aqui na lateral para segurar as pessoas ali dentro e para isso eu vou usar uma meia calça peguei uma meia calça dessas rastão e estiquei o tecido ali na lateral e aí dá aquele efeito de grade de tecido e o legal é colocar bem aleatória meio mal presa mesmo e eu fui fixando com super cola e o efeito fica bem legal fixei já aqui e para dar um último detalhe aqui como se fosse um turbo no nosso carro eu peguei dois cilindros de chantilly e eu vou fixar aqui na parte de trás depois a gente vai sujar para desgastar fixei também aqui a pá na parte da frente e agora eu vou sujar as nossas rodas tô usando aqui a nossa graxa de sapato líquida para preencher todas as profundidades aqui da roda e tirei o excesso com tecido e depois eu vim com uma escova molhada na tinta marrom e puxando as cerdas para trás a gente consegue respingar essa tinta para dar um efeito de lama espirrada então vou respingar toda essa tinta marrom aqui na parte de dentro que dá esse efeito de roda de rali e passou numa na lama e respingou o carro inteiro e depois com essa escova vim marcando a parte de fora sujando mesmo porque é bem sujo e a roda imunda desse jeito a gente precisa sujar também os envoltos ali da roda toda a parte de para-lama e tudo que fica meio ali no contorno da roda que receberia esse respingo de lama então eu fui esfregando essa escova sujei bem ali a área onde a gente bota o pé também e sujei também aqui a parte de baixo do encaixe do carro porque isso estaria imundo também e depois foi só encaixar tudo encaixe as rodas encaixe a parte de baixo e para dar um efeito bem legal aqui eu vou usar o meu verniz de textura ele dá aquela textura de pedra só que se eu espirrar bem pouquinho para sujeira respingo como ele tem vários tons de cores aqui nesse respingo eu vou espirrar na parte de baixo jogando aqui de baixo para cima para dar um efeito de terra de lama de de pedra vai ficar bem sujo e fica bem legal e depois que eu finalizei tudo foi só jogar um verniz spray fosco para poder finalizar e um funcionamento legal e durável no nosso carrinho e tá pronto E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL